Olha o lançamento para o Galdezani, dominou na área, praxe, ficou no meio do caminho, olha o toque, olha o gol! Gol do Coritiba! O Galdezani não conseguiu controlar no primeiro lance, mas no segundo, e o gol escancarado! O canto aberto, deu um tapinho, balançou a rede, 1 para o Coritiba, 0 para o Palmeiras, aos 6 do segundo tempo!